Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou o Augusto Ramos e nesse vídeo aqui eu vou te ensinar como depositar na sua conta do Nubank. Vou te explicar todas as formas que é possível você depositar sua conta do Nubank. Obviamente a mais clara a gente já conhece é o Pix, só que tem muita gente que ainda não usa o Pix, infelizmente é possível. Eu recebi um comentário recente de uma pessoa dizendo que ela gostava muito do Nubank, mas o que ia fazer ela abandonar o Nubank era porque ela não conseguia depositar na conta do Nubank de outras formas. Sendo que é totalmente possível você depositar na conta do Nubank usando até mesmo outros bancos ou quem sabe até mesmo na lotérica. É super possível e eu vou te ensinar tudo agora nesse vídeo. Vamos lá. Bom pessoal, vocês estão vendo aí na tela o meu aplicativo do Nubank, está meio transparente assim, é só um recurso de edição, tá pessoal? Mas é o aplicativo do Nubank e aqui no aplicativo do Nubank a forma possível eu já expliquei para vocês é receber no Pix para a sua conta. É bem simples, eu acho que eu não vou entrar em detalhes muito não, mas eu queria mesmo assim dar uma introdução para as pessoas que não conhecem ainda. Obviamente você pode receber um pagamento via Pix, é só selecionar em Pix e gerar aqui uma chave Pix. Você selecionando aqui em registrar ou trazer uma chave, você vai cadastrar uma chave Pix aqui para a sua conta. Se ela não estiver cadastrada em seu CPF, seu celular, seu e-mail, você pode cadastrar aqui ou gerar uma chave Pix aleatória. Quando você gerar sua chave Pix, você vai vir aqui em configurar Pix e vai ver a opção aqui em minhas chaves. Aqui tem todas as suas chaves Pix cadastradas, inclusive as aleatórias. E aí é só selecionar aqui no cantinho e compartilhar ela aqui do jeito que você quiser ou até mesmo criar um QR Code e enviar para a pessoa. Mas é só compartilhar aqui mandando WhatsApp, a pessoa vai copiar e vai colar e vai pagar. Beleza? Essa aqui é a forma mais clássica, mas tem uma outra forma muito simples. E ela existe desde o início do aplicativo do Nubank, antes de existir o Pix. Era assim que eu usava no início. E isso aqui é super útil quando você tem que pagar a fatura do seu cartão de crédito e não acha ninguém aí para te enviar um dinheiro para essa conta. Você só usa o Nubank. Então você pode fazer isso aqui para depositar dinheiro na sua conta para pagar o seu cartão. Então a gente vai vir aqui em cima nessa barra aqui cheia de funções do aplicativo. A gente vai arrastar até aqui. Vai selecionar aqui em depositar aqui nessa opção. E aí é só você escolher como você quer depositar. O Nubank adicionou vários outros recursos que te possibilitam depositar aqui nessa conta do Nubank só através dessa função. Como por exemplo, aqui você pode fazer um Pix até usando o Open Finance, que é uma conexão entre contas. Trazer um dinheiro que está em uma conta para cá para o Nubank de forma fácil. Porém esse recurso aqui é basicamente o Pix. Você só vai trazer o dinheiro de uma conta para cá. Então o Make não vale muito a pena, já que você na teoria não teria outra conta para enviar um Pix para cá para o Nubank. Então podemos escolher um desses recursos aqui que talvez nos ajude. Se a gente tiver limite no cartão de crédito, a gente pode adicionar saldo na nossa conta usando o limite do cartão de crédito. Porém aqui nós temos juros. Quando você digita qualquer valor aqui, por exemplo. E aí você seleciona em próximo, você vai adicionar o saldo do limite da sua conta no Nubank. O dinheiro que você escolher aqui para depositar, se for o limite todinho vai vir. Aí você pode parcelar inclusive, só que corre juros. Olha só. Eu escolhi a opção de R$20, eu estou escolhendo adicionar R$20 na minha conta do Nubank. Porém eu vou ter que pagar um pouquinho mais dos juros, porque isso aqui é um empréstimo. Meio que o empréstimo que o Nubank está te dando. Então olha só. A gente vendo aqui embaixo o valor que eu vou pagar. Eu pedi R$20 e vou pagar R$21,99 em duas vezes. Quanto mais parcela, mais alto é a taxa de juros. A gente tem um vídeo explicando um pouco mais sobre isso. Vou deixar aqui no card para você, tá? É só clicar nesse card aqui que vai aparecer logo aqui embaixo. Aí depois desse aqui você assiste esse, tá bom? Enfim, quanto maior o número de parcela, maior também a taxa de juros. Aí é só selecionar em próximo. Isso aqui não é recomendação, tá pessoal? É apenas um tutorial informativo. Você vai decidir se fazer ou não. Não estou recomendando você pegar dinheiro emprestado e nem nada, tá? Enfim, aqui a gente vê as taxas de juros. E é só selecionar adicionar saldo na nossa conta e digitar a sua senha de 4 dígitos. Obviamente eu não vou fazer isso porque eu não quero pegar esse dinheiro emprestado, tá pessoal? Enfim, essa aqui é mais uma opção. E a gente tem a opção clássica que é depositar em dinheiro. Essa opção aqui é que te torna possível você depositar na sua conta até mesmo pela agência lotérica, né? Pela lotérica, pela caixa ou por qualquer outro banco. É só você ir no caixa lá e pagar, dar o dinheiro em espécie e dizer que você quer pagar um boleto. Pois isso daqui na verdade vai emitir um boleto para você que pode ser pago em até 7 dias outros e tem aí um prazo para demorar. Pode cair na sua conta esse valor que você pagou ali, tá? Na boca do caixa de qualquer banco ou na lotérica, por exemplo. Vai cair em 3 dias úteis na sua conta, em até 3 dias úteis. Geralmente o Nubank é um pouco rapidinho, mas depende também muito da transação entre o banco. Por exemplo, se for na lotérica, pode demorar mesmo uns 3 dias certinho. Se for no outro banco, Banco Brasil, qualquer que seja, pode ser um pouquinho mais rápido ou mais lento. Vai depender do banco, mas o prazo máximo é de 3 dias úteis, ok? Sabendo disso agora, olha só. A gente vai vir aqui na opção depositar em dinheiro. E aí a gente vai gerar esse boleto. Qual o valor? O valor mínimo aqui é de 20 reais. Então, eu vou colocar a 20 aqui só para exemplificar mesmo. Vou selecionar em próximo aqui. E aí você vai escolher. Se for Pix, isso aqui não tem muita a ver não. Essa opção aqui notificou, pessoal. É um recurso ótimo do Nubank. Quando o boleto é gerado no seu nome, logo você é notificado. A gente fez um vídeo ensinando a ativar esse recurso aqui que muita gente não conhece. É muito útil na minha opinião. Eu vou até deixar esse vídeo também aqui nesse card aqui. Ele vai aparecer. Clica nele. Ele aparece aqui embaixo também. Já entra na lista junto com aqueles outros que você escolheu, beleza? Enfim, aí a gente pode tanto copiar o código de barra desse boleto, quando a gente pode selecionar aqui enviar boleto para o e-mail. E aí você clica em enviar boleto para o e-mail. Às vezes, imediatamente já cai no seu e-mail aqui, no seu e-mail aí que é registrado no Nubank. Mas às vezes demora um pouquinho mais, mas eu vou acessar aqui o e-mail e vou ver que o boleto realmente já foi enviado imediatamente. Às vezes pode demorar um pouquinho. Então, eu vou selecionar aqui nesse boleto e temos aqui, entre essas informações, o nosso boleto na parte de baixo aqui. Vocês estão vendo ele aqui? A gente seleciona nele. Ele abre. A gente pode baixar, enviar para qualquer pessoa. E aí, para a gente pagar na lotérica, geralmente a lotérica não aceita você levar ele de forma digital assim para pagar, tá? Mas você pode imprimir ele, tá? Por exemplo, eu tenho impressora aqui. É só selecionar em compartilhar aqui e vir aqui em imprimir. Selecionar nesse opção de imprimir. Se você não tiver, você vai aí em algum local, em uma lan house, né? E compartilha no WhatsApp para eles lá e eles vão imprimir para você, para você pagar na lotérica. Essa é uma possibilidade. Então, assim, com esse boleto aqui gerado, pessoal, a gente pode já ir em uma lotérica e em qualquer banco e pagar no boca do caixa. Dar o dinheiro e pagar esse boleto. Quando você pagar esse boleto, o dinheiro vai cair na sua conta. De forma muito simples, tá? Isso aqui é um ótimo recurso. Como eu falei, tem gente que, às vezes, não consegue enviar dinheiro para sua conta de algum jeito para pagar, muitas vezes, o cartão. Não recebeu Pix, não recebeu nada, mas recebeu dinheiro do seu emprego ali nas mãos e aí você pode usar esse recurso. Aqui do lado, eu quero deixar esses vídeos recomendados. Também que fala sobre o Nubank, que são ótimos vídeos. Esse canal aqui é um canal de tutorial. A gente tem muitas dicas legais. Eu tenho certeza que uma delas vai te agradar. No mais, eu vou ficando por aqui. Valeu, até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho